O Antônio, quando toca, vira sonho das mãos, né? Ele faz o sonho vindo das mãos dele, né? Quando ele dança, é uma antifania de músculos, né? De formas do corpo. Eu queria ter a sensação do público, né? Falei, não vou ver nada antes, vou sentar e vou assistir o filme, igual todas as pessoas. E quase morri, porque tem a historinha da nossa vida ali. Ah, é você! Você me assustou! E pra um filme que retrata a obra e as artes do Antônio Nóviga, que é esse artista multifacetado, então só podia ser um diretor como o Walter Carvalho. Eu acho que o Walter foi muito feliz na maneira como ele conduziu isso. Eu me sinto muito bem representado no filme. Eis aqui o bálsame miraculoso, a panacea universal contra as crises de falta e as crises de excesso. E o filme é uma festa, literalmente, é uma festa pros olhos, né? E pros ouvidos também. Coreografado, dançado, encantado, entreatado. Fazia tempo que eu não via uma coisa tão alegre que não é. A melhor maneira de expressar o que eu tô sentindo é dançando. Eu espero que vocês gostem e sorria. Andando eu vou. É o mundo que recomeça agora.